O grupo de sem-teto entrou em confronto com a polícia militar no centro de São Paulo. Os moradores já começavam a desocupar o edifício que estava com a reintegração de posse marcada para hoje, quando a confusão começou. Apesar do problema, a operação terminou de forma pacífica. De manhã, muitos policiais ainda estavam na região. No prédio no centro da capital ficaram apenas as marcas de mais uma reintegração de posse tumultuada. Antes de deixar o local, os moradores colocaram fogo em um dos andares. Quando o incêndio começou, algumas pessoas ainda retiravam móveis do edifício, mas ninguém ficou ferido. Foi a gente mesmo de revolta e fizemos isso. A moradora conta ainda que o prédio particular foi invadido há pelo menos dois anos e que todos sabiam da reintegração de posse. Ela afirma que os invasores pretendiam sair de forma pacífica, mas que foram surpreendidos pela ação da polícia militar. A gente estava saindo, as polícias chegaram e foram logo dando bomba, aqueles pretos de pimenta. Nem deixou o morador tirar nada. Olha, você vê mesmo, nesse instante, está todo mundo tirando as coisas ainda. Por causa da confusão, o trânsito na região ficou complicado e 43 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. Com a desocupação do prédio, as famílias foram procurar abrigo no edifício que está do outro lado da rua. Este é o Cine Marrocos, que foi invadido há pelo menos um ano. A Prefeitura de São Paulo informou que 130 mil famílias estão inscritas nos programas habitacionais do município e que não existe prioridade para quem invade prédios. Desde o ano passado, 4 mil moradias foram entregues e a meta é chegar a 55 mil casas até 2016. Ainda, segundo a Prefeitura, cerca de 11 mil delas serão entregues a movimentos sociais, numa modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, chamada Entidades. Os movimentos ganham o terreno da Prefeitura, contratam a empresa que vai construir as moradias e indicam quais famílias vão receber as casas. O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Em nota, a Polícia Militar informa que durante a madrugada, os invasores do prédio tentaram entrar em outros edifícios na mesma rua. A Polícia Militar foi chamada para impedir as ações. As famílias teriam tentado queimar pneus e foram novamente impedidas. Elas voltaram ao prédio invadido e puseram fogo em alguns apartamentos. O corpo de bombeiros foi chamado e apagou o incêndio. Uma pessoa foi detida. Agora, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito por incêndio, dano e perigo à vida.